Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso, na aula de hoje, de química geral, falaremos sobre ácidos e bases. O objetivo do nosso curso é que você compreenda as diferenças entre os compostos ácidos e os compostos bases, bem como a estrutura que caracteriza cada um desses dois, saber utilizar a escala de pH, entendendo seus valores, entender as diferentes nomenclaturas para os ácidos e bases, entender por que elas existem e quando são utilizadas. Certo, nossa introdução. A definição que a gente segue para diferir um ácido de uma base, de uma base, foi a definição estabelecida por arrênios. A definição estabelecida por arrênios para os ácidos, são substâncias que em água sofrem ionização e produzem, como cátion livre, o íon H+. Vocês podem observar aqui, e um ânion qualquer. Por enquanto, as bases, segundo a arrênios, seriam aqueles elementos que sofrem dissociação iônica, produzindo como ânion o OH, hidroxila, e um cátion qualquer, que aqui a gente tem exemplificado pelo Na, no caso do sódio. Certo? Aí aqui a gente tem dois exemplos. A gente tem o HCl, que quando é em água, ele sofre a dissociação, produzindo um hidrogênio livre, mais um cloreto. Certo? E aqui embaixo, a gente tem o NaOH, que quando é em água, também sofre dissociação, liberando um Na⁺ e um OH⁻. Certo? Um Na⁺ e um Hidroxila. Os ácidos. Os ácidos, eles seguem uma escrita genérica, que basicamente é uma H. Aqui a gente tem um X, que representa a quantidade de hidrogênios que tem nesse ácido, e um A, que representa um ânion qualquer. Para atribuir nomes a esses ácidos, é importante levar em consideração se ele possui ou não o oxigênio. Se ele possui oxigênio, sou conhecido como os oxiácidos, e geralmente tem uma terminação em ICO ou OSO. Enquanto, na ausência do oxigênio, eles são chamados de hidrácidos. E os hidrácidos, eles têm terminação em Hídrico. E os hidrácidos, eles têm terminação em Hídrico. Certo? Vamos ver um pouco mais à frente. Os ácidos. Aquelas nomenclaturas que a gente tinha discutido. Os hidrácidos, que são aqueles que não têm oxigênio, aqui a gente tem alguns exemplos. O ácido florídrico, o ácido sulfídrico, o ácido cianídrico, e assim por diante. Como a gente pode ver, todos seguem aquela nomenclatura. Ele é um ácido, aí ele recebe uma nomenclatura que depende do seu ânion. Aqui, por exemplo, primeiro o florídrico, porque a gente tem como ânion o floreto. E o hídrico, que é a regra de nomenclatura básica. E já aqui nos oxiácidos, a gente pode utilizar tanto o ico como o ozo. Aí aqui a gente tem os exemplos. O ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido clorídrico, clórico, perdão. O ácido sulfuroso e o ácido nitroso. Segundo, ele segue a mesma lógica de nomenclatura. A gente pode, por exemplo, dar como olhar aqui o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele tem a nomenclatura ácida. O sulfo, esse sulfúrico, ele depende do ânion. E o ico faz parte da nomenclatura. Enquanto aqui a gente tem o ácido sulfuroso. O ácido sulfuroso, certo? O ácido sulfuroso, que também ele exceve a mesma lógica, sendo que na terminação ele tem o osso. Sendo que a gente tem uma observação importante. No caso dos ácidos que pertencem ao grupo dos oxiácidos, ele ainda pode ter como prefixo per ou hipo. A depender da quantidade de oxigênio. Então, per, se ele tem muito oxigênio. Hipo, se ele tem pouco oxigênio. Geralmente, para definir se ele tem muito ou pouco, é estabelecido alguns ácidos básicos. Alguns ácidos, para dizer, esse é o ácido de referência. Então, se ele tem mais, ele é per, por exemplo, per clorídrico. E se ele tem pouco, ele pode ser chamado, por exemplo, de hipocolorídrico, certo? As bases. As bases, assim como os ácidos, ele tem uma regra de nomenclatura básica. No caso, ele é composto por um cátion qualquer. Representado aqui pela letra B. E uma hidroxila. Sendo que esse Y que a gente observa na fórmula, ele se deve à quantidade de hidroxilas que está presente na nossa base. Geralmente, ela segue como nomenclatura, iniciando com a palavra hidroxido e o nome do cátion, certo? Como a gente pode ver aqui no nosso exemplo, em que a gente tem o hidróxido de magnésio, o hidróxido de ferro, 3, o hidróxido de cobre. Medidor de ácido base. Os medidores de ácido base, eles seguem uma escala de pH, que é o potencial hidrogênio iônico, que é o potencial que um determinado elemento tem para, em água, ele dissociar e liberar íons H+. E no caso, ele segue uma escala que vai de zero, zero, muito ácido, passando pelo 7, que é considerado neutro, chegando até o 14, que é considerado muito básico. Como a gente pode ver aqui na escala abaixo, zero, muito ácido, 7 a gente tem como valor neutro, e o 14 a gente tem como valor muito básico. Essa identificação geralmente é feita por meio de mudança de cor em uma fita reativa. E ela é utilizada por diversos ramos do conhecimento. Ela não é utilizada só pela química. A química ela pode utilizar para identificar se o pH de uma reação está adequada, já que algumas reações se processam apenas em pH específico. Ela também pode ser utilizada para identificar o pH nas diversas partes do corpo, já que é sabido que o pH da boca, do intestino, do estômago e assim por diante são característicos e são diferentes entre si. E também pode ser utilizado na física quando a gente quer ter compreendimento de um procedimento. Por exemplo, quando a gente... Tendo na física como principal importância também a identificação das suas reações, o acompanhamento de determinadas reações acontecendo adequadamente. Agora a gente tem uma questão do ENEM de 2014. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está inlegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica que age no estômago digerindo proteínas. Segundo a digestão, no estômago é ácida e no intestino é básica. Ele monta cinco tubos de ensaio com alimentos diferentes. Adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em alguma delas. O tubo de ensaio que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém letra A. Cubo de batata em solução de pH 9 letra B. Pedaço de carne em solução de pH 5 letra C. Clara de ovo cozida em solução com pH 9 letra D. Poção de macarrão em solução com pH 5 bolinha de manteiga em solução com pH 9 Certo. Dando uma analisada da questão, a gente pode ver o seguinte. O enunciado, ele pergunta O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta. Então, a gente conclui que a hipótese dele está correta. E a hipótese dele é que a enzima é uma protease gástrica. E como o próprio enunciado diz, a digestão do estômago ocorre em pH ácido. Certo? Ocorre em pH ácido. Então, logo de cara, a gente pode ver que o único aqui que destaca pH ácido seria a letra B e a letra D. Certo? Mas, continuando a questão, ele fala que é uma protease gástrica. Como é uma protease gástrica, a gente espera que ele degrada de proteínas. Então, a gente pode concluir que a resposta correta é a letra B. Já que a carne é considerada de proteínas. E está no pH adequado. Bom, podemos concluir a resposta correta é a letra B. As referências utilizadas na aula. Obrigado por assistirem. Comentem caso tenham alguma dúvida. Sigam para ficar sempre atualizados sobre novas aulas. E avaliem o curso para que possamos saber o que vocês estão achando das aulas. Obrigado. трудo.